E aí pessoal, então vamos dar uma analisada no projeto da Harmony, com seu respectivo token AONI. A gente vai dar uma olhada no projeto como um todo, desde a questão fundamental até a mesma valorização do token. Antes da gente começar com o vídeo, eu quero deixar um aviso que agora no mês de janeiro e fevereiro, a gente está com uma promoção no curso de análise técnica e estratégia de trader em mercado de criptomoedas, onde quem adquirir o curso, que está uma bagatela de 315 reais, ainda vai ganhar uma hora comigo numa videochamada, onde eu vou fazer, montar o seu portfólio para hold, ou até mesmo quem já tem o portfólio, quem já tem uma carteira pronta, eu vou analisar a sua carteira e fazer algumas sugestões, tá? E quem não tem nenhuma das duas opções, eu também posso fazer essa consultoria de uma hora para matar ou sanar qualquer dúvida que vocês tenham dentro do mercado cripto, beleza? Curso de análise técnica e estratégia de traders em criptomoedas. Curso bem completo, onde veremos desde a leitura de gráficos, estratégias e gestão de risco para você operar no mercado de criptoativos. Clique no link do curso aqui nos comentários e aprenda a fazer você mesmo suas análises para obter lucro no mercado de criptoativos. Então vamos para a Harmony, né? Que se encontra na classificação 49, no mercado geral de criptomoedas, né? Ela está no ranking 49, o que é muito bom, tá? Ela está acima de muitas, muitas, considerando que aqui a gente tem 17.174 criptomoedas aqui, né? Ela está atualmente com a capitalização de mercado de 2 milhões, ela tem um fornecimento circulante de 11 bilhões já de iones no mercado e ela tem um fornecimento total aqui de 13 bilhões, né? Então ainda falta aqui, ainda uns 2 bilhões para ela alcançar o seu fornecimento total dentro do mercado, né? Então vamos dar uma olhadinha direto no projeto da Harmony, né? Então o que ela se propõe? A Harmony se propõe em construir pontes para todas as chains. Aqui está cadeias porque está traduzido, né? Mas para todas as blockchains, ela pretende fazer uma ponte, né? Dimensionamento de aplicativos Ethereum de cadeia cruzada, de blockchains cruzadas, né? Então eles atuam nas dApps, né? Eles fazem os desenvolvimentos de aplicativos em Ethereum nessas blockchains aqui e também o que eles mais focam é na rapidez de transações entre as blockchains, tá? Então aqui, a Harmony é uma blockchain aberta e rápida. Nossa rede principal executa aplicativos Ethereum com a finalização de transações de 2 segundos e taxa mil vezes mais baixas. A Harmony é sua plataforma aberta para ativos colecionáveis, identidade e governança. Nossas pontes seguras oferecem transferência de ativos de cadeia cruzadas com Ethereum, Binance e 3 outras chains. Aqui está cadeias, mas é blockchains, né? Então é bem interessante o projeto. Aqui eles falam que as pontes da Harmony podem conectar qualquer blockchain de Profit Work e Profit Stake. O que é blockchains de mineração, né? De trabalho por prova, não, de prova de trabalho, né? E também de prova de stake, que é de prova de stake, né? Stake é a poupança, que você coloca um ativo ali gerando liquidez em troca de uma recompensa, tá? Nossa arquitetura, FlyClient, é totalmente confiável e altamente eficiente em termos de gás. Então o que eles dizem com isso? Que a estrutura deles é totalmente confiável e é muito eficiente em termos de economizar em gás. Então a gente vê no Ethereum taxas absurdamente caras de gás, né? Para fazer as transações, enquanto a Harmony promete taxas muito mais baixas, tá? Atualmente a nossa ponte de Ethereum e Binance Smart Chain protegem dezenas de milhões de ativos em cadeia cruzada, tá? Então aqui eles entregam mais dados sobre o projeto e aqui nos recursos do protocolo também a gente tem alguns dados interessantes, tá? Então aqui ele faz comparação com o Ethereum, que é o Ethereum 2, que é a futura atualização, né? Com a Cosmos e aqui está de bolinhas, mas esse de bolinhas, se eu não me engano, deixa até, para não falar besteira, é a Polkadot, tá? De bolinhas é a Polkadot, a gente tirando a tradução. Então aqui, ó, a Harmony, ela faz com 2 segundos por bloco, tá? Então é muito, muito rápida, mais rápida de qualquer outra comparativa aqui, né? A Polkadot, ela faz 12 segundos por bloco, tá? E questão de taxas, aqui, ó, a gente vê que a taxa FIIs, que é o custo das taxas, né? Ela é 0,000001, tá? É o mesmo que da Polkadot, né? E depois só temos a Cosmos aqui, que é, tipo, bem mais cara, tá? A Ethereum, 0,30 centavos, né? É muito, uma afinidade mais cara, 0,30 centavos de dólar, né? E aqui a gente vê, por exemplo, o tamanho dos nós, né? Então aqui é 250 nós, né? E em relação às outras, é maior do que qualquer outra aqui, tá? E outros dados aqui que não são tão interessantes. Mas então a gente vê aqui, ó, principalmente velocidade e taxas, né? Ela se encontra num patamar bem interessante, né? Então, ainda falando sobre fundamentos da Harmony, né? Ela tem essa plataforma de ponte em que ela faz dentro da MetaMask ou de uma carteira da Binance, né? Dentro do protocolo da Harmony, né? Da rede da Harmony, ela atua numa conta Ethereum, numa rede Binance, né? Binance Smart Chain, ou numa rede Ethereum, a gente consegue fazer ponte desses ativos aqui, né? Bep20 ou HRC20, que é o da Binance, né? Ou o do próprio Ethereum, tá? Para aqui, ó, se eu botar na rede Ethereum, ele já libera, por exemplo, BUSD, LINK, Ethereum. Então aqui dá pra gente fazer ponte em várias Blockschains diferentes, tá? O que é isso? Esse é o poder, né? O que eles prometem e o que é bem inovador. E o que eu acho um ponto muito positivo, fundamentalmente falando. Tem vários já ativos, né? Vários blockchains, criptomoedas que têm seus blockchains com essa finalidade, tá? Mas eu acredito que pela ONI botar mais blockchains, né? Porque geralmente as outras criptos, elas focam também na velocidade das transações e nas taxas baratas, porém aqui eu creio que a Harmony deve ser o que tem mais redes de blockchains interligadas, tá? Então é um ponto bem forte pra eles, tá? Se não seria o mais do mesmo, se fosse só pela rapidez e baixo valor das taxas, tá? Então eu acredito que fundamentalmente, por isso que eu acredito muito que fundamentalmente, a Harmony é um projeto muito forte, tá? Eu tenho vários inscritos aqui que sempre me perguntam da ONI e tal. E eu aposto que muitos não entendem do que se trata. Então é muito interessante a gente cavar a fundo, né? Pra fazer uma análise fundamental pra se inteirar do que se trata antes de você investir dinheiro, tá? Agora vamos pro ativo, né? Da ONI, então a ONI, ela teve um pullback fortíssimo aqui, né? Uma caída fortíssima aqui, não foi um pullback, foi uma caída, né? Uma reversão de 50% do ativo, isso só do dia 16, nos últimos 10 dias, tá? Então quem tem ONI e comprou aqui, deu 50%. Quem tem ONI e comprou ali pelo dia 18 de janeiro, tá apavoradíssimo, né? Porque viu o seu capital derreter em 50%. Então se você botou mil reais em ONI, agora você tem 500 reais, tá? E aí eu fiz, esses dias eu tava fazendo uma live sobre as possíveis criptomoedas que sobreviveriam um possível ciclo de baixa no mercado cripto como um todo, né? Que pode acontecer agora nos próximos meses, se a gente ver o BTC continuar caindo e romper esse novo suporte dele que é ali nos 29 mil, podemos ter um ciclo estendido de baixa que seria mais uns nove meses, porque já deu três meses, né? Estamos desde novembro em baixa. Então podemos ter esse cenário, né? Então tem algumas altcoins que não sobreviveriam a tanto tempo do mercado cripto caindo, tá? Porém, a Harmony, a ONI, por mais que ela não tenha tanta liquidez, o que que é isso? Ela não tem tanto, é 2 bilhões, não é tanto valor assim pra aguentar um período de queda muito prolongado, tá? Porém eu acredito sim que ela sobrevive. Eu acredito que se o BTC chegar a 24 mil, ela pode vir aqui buscar esses patamares de 0,04, tá? Ou mais pessimista aqui no 0,05, tá? Então podemos ver esse cenário, mas nos cenários mais pessimistas, tá? Eu creio que o BTC vai ficar lateralizando entre os 30 mil, então a gente pode ter a ONI aqui no 0,15 ou até mesmo aqui no 0,11 antes de fazer uma reversão de tendência, tá? Se a gente for... aqui a gente tá olhando no cenário do diário. Vamos dar uma olhada no semanal. No semanal, a gente já vê que ela nem perdeu ainda a média móvel de 0,50, que é um grande suporte aqui. Ela tá bicando, né? Mas a vela diária, o corpo real da vela, em nenhum momento ficou dentro, em cima da média móvel. Só as sombras, né? A gente só vê a sombrinha da vela aqui, né? Rompendo um pouquinho essa média móvel de 0,50. O que não tem problema, tá? Não significa que é um rompimento. Então ela tá respeitando essa média móvel de 0,50. A gente nem teve reversão ainda. Se a gente for ver todo esse período, né? Aqui desde 8 de fevereiro, onde ela já deu aqui no corpo real 3 mil... Uns 3.300%, tá? Então a gente vê que ela ainda nem fez uma reversão ainda nessa média móvel de 50 períodos, tá? É possível acontecer? É possível acontecer caso o Bitcoin fique muito tempo caindo. Então a gente ainda pode ver a Harmony reverter aqui por uma tendência de baixa. Mas ela ainda nem está numa tendência de baixa, por mais que ela já caiu 50%, tá? Ela ainda aqui se caracteriza, ela ainda tá nesse canal. Se a gente entender como que essa média de 50 períodos seja um suporte, tá? Então a gente tá respeitando esse suporte aqui há um longo tempo. Enquanto ela não romper essa faixa aqui desse canal... Desse canal, não, dessa média móvel de 50 períodos, então a ONI ainda está em canal de alta no semanal, né? Então no semanal a gente ainda tá tranquilo, tá? No diário já rompeu. Mas no semanal ainda a gente se encontra numa tendência de alta, né? Então, gente... Eu continuo muito otimista pra ONI, tá? É claro que não tem como a gente prever o futuro do ativo sabendo de um possível cenário de um ano de queda do mercado cripto em si, né? Se acaso acontecer esse cenário. A gente vê no diário que agora que cruzou a média móvel de 20, cruzou de 50 de cima pra baixo. Então isso talvez seja preocupante. Ela pode derreter mais um pouquinho. Então tá numa corda bamba. A gente não sabe o futuro, tá? Mas assim, ir pra zero eu creio que é muito, muito, muito difícil. Porque a Harmony é um projeto bem sólido com uma certa liquidez, tá? 2 bilhões não é qualquer ativo que tem. Ela tá no ranking 49 de todas as criptomoedas existentes, tá? Então eu creio muito que é um projeto sólido a longo tempo. Você tem dinheiro aqui? Eu não vejo você tirando até o próximo halving do BTC, que é em 2024. Então a valorização do próximo halving vai lá pra 2025. Então agora é 2022, começo do 2022. E você deixaria ele até, no mínimo, até no final de 2025 ou no começo de 2026. Então aqui ó, no mínimo, uns 3 anos e meio a 4 anos pra hold de Harmony, tá? Não vem... Aqui vocês não vão encontrar um projeto a curto prazo. Pode ser que ela tenha valorizações de 1000% ao ano, 2000? Pode ser que sim, mas não tem como a gente especular, tá? A minha, quer dizer, a gente pode especular, mas não tem como a gente ter certeza, né? A minha projeção é pra ali, pro começo de 2026, tá? Então eu tenho hold pra Harmony, tá? Eu tenho hold na ONI e eu vou deixar ele a perder de vista. Ela pode derreter o quanto for aqui. Eu acredito que ela não vai a zero, tá? Lembrando que não tem como a gente saber. Então aqui é um mercado de risco, é altamente, muito mais arriscado do que botar em Bitcoin, por exemplo, tá? O Bitcoin aqui ó, que chegou a 35 mil agora, tava em 36, né? Então já vou dando a deixa aqui pra vocês que tá feio, o cenário tá feio, tá? Então, sim, eu acredito que ela vai sobreviver e que ela vai ainda nos dar muita alegria no futuro. Tem como ter certeza disso? Não. Não tem, a gente só tem certeza de duas coisas, da morte e da cobrança de impostos, tá? Então, ainda, a última coisa pra fechar aqui, eu quero mostrar pra vocês. Você tem o hold de ONI? Se você tá fazendo o hold de ONI, aqui ó, dentro da Binance, a gente tem um swap, né? Que é uma LP, que é o que significa uma LP. É ONI com outra moeda, no caso aqui, é o Tether. Por se tratar de uma stablecoin, eu acredito na estabilidade, né? De fazer essa LP, então aqui você teria mais 23% ao ano, tá? Então, assim ó, digamos que você vai botar pra 3 anos, né? Ou 4 anos, digamos, né? Então você vai ter a valorização do seu capital e mais 23% ao ano. Entende? É isso que vocês têm que começar a pesquisar, tá? Como trabalhar com as DeFi's, como trabalhar com as Exchange ou com as DEX, tá? Pra saber onde dá pra fazer swap, porque muitas vezes vocês têm ativos parados na sua carteira, né? E você não tá gerando swap com ele, sabe? E pode, aqui ó, é um swap interessante, tá? O risco aqui dentro é bem baixo porque tá pareado com uma stablecoin, tá? Então, eu só vejo alegria aqui de botar aqui pra, juntamente com a valorização que você espera no seu hold, você ganha em mais a valorização do swap, que aqui tá pagando 23% ao ano na Binance, que se trata de uma corretora muito, muito confiável, tá? Então, eu espero aqui ter entregado pra vocês muita lucidez, né? Sobre o projeto da Harmony e todas as possibilidades, tá? Hoje eu fiz um vídeo bem completo pra vocês entenderem todas as possibilidades que a gente tem com a Harmony, tá? Lembrando que eu não tô fazendo uma sugestão de investimento, né? Eu só tô mostrando tudo o que o projeto proporciona. Não tem como a gente prever 100% qual vai ser o futuro desses criptoativos, tá? Ainda mais num mercado tão volátil e tão arriscado como tá agora os da cripto, tendo em vista que possivelmente a gente pode ter um ciclo de baixa de um grande período aqui, né? E que também não é confirmado. A gente pode continuar tendo uma reversão dessa baixa e ter um ciclo de alta mais prolongado, tá? Não tem como a gente adivinhar o futuro, a não ser que a gente tivesse uma bola de cristal. Mas espero ter explicado bem detalhadamente tudo sobre a Harmony e que vocês tenham sanado todas as suas dúvidas, tá? Então lembrando que a gente tem aí o curso de análise técnica e estratégia de trade para o mercado de criptomoeda e que esse mês a gente tá com uma promoção de quem adquirir o curso, né? Vai ganhar também uma consultoria de uma hora de videochamada comigo, onde eu vou ajudar você a montar a sua carteira pra hold ou até mesmo analisar a sua carteira já existente ou sanar qualquer dúvidas que você vir a ter dentro do mercado cripto, tá? Então é isso aí. Quem curtiu, deixa aquele likezinho, se inscrevam no canal e tamo junto!